Olá meus amores. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê feito em crochê ou sapatilha como vocês quiserem chamar. Fica um desenho muito bonito esse ponto. Aqui na frente fica bem detalhado. Eu utilizei várias cores, mas vocês podem trabalhar com uma cor só se vocês quiserem. Vocês podem fazer tanto para meninos quanto para meninas. Fica a critério de vocês utilizar a cor que vocês desejarem. Eu coloquei essas pérolas de enfeite, mas vocês podem enfeitar também da forma que vocês quiserem. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem aumentar a peça se vocês quiserem. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar escrito toda a lista de material que eu vou utilizar aqui no vídeo. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça. Nós vamos medir o diâmetro do pé do bebê de um lado até o outro e fazer essa quantidade inicial de correntes. Então para fazer aqui com vocês esse tamanho eu vou trabalhar fazendo 19 correntes iniciais que vai dar aproximadamente 6 centímetros. Depois de fazer todas as correntes vamos laçar a agulha e vamos começar a trabalhar na terceira corrente. Então aqui na terceira corrente colocamos a agulha e vamos trabalhar meio ponto alto. Então nós laçamos a agulha e tiramos os três fios de uma vez só. Laçamos a agulha e vamos na próxima corrente que nós temos aqui e trabalhamos metade de um ponto alto novamente. dessa forma nós vamos continuar trabalhando por toda a linha meio ponto alto em cima de cada corrente que nós temos de base. Ao finalizar esta linha nós ficamos aqui com 18 pontos. Agora vamos fazer duas correntes de subida. Laçar a agulha e vamos voltar trabalhando aqui meio ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base. Lembrando que essas duas correntes já servem como primeiro ponto da linha. Vamos continuar trabalhando ponto sobre ponto e vamos ficar sempre com a mesma quantidade de pontos da primeira linha. Quando nós terminarmos essa linha vamos fazer duas correntes de subida novamente e continuamos trabalhando ponto sobre ponto até ficarmos aqui com com aproximadamente 5 centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho que equivale a metade do comprimento do pé do bebê. Então eu vou fazer todas essas linhas e já trago para vocês. Eu fiz aqui todas as linhas do início aqui do nosso trabalho. Fiquei com nove linhas. O número de linhas vai depender da grossura do fio que vocês estiverem trabalhando e também da espessura da agulha. Agora eu vou pegar uma outra cor aqui. Pode ser uma cor de preferência de vocês. Já cortei esse fio amarelo. Não precisamos fazer nenhum nó aqui porque depois nós vamos finalizar esses fios dando um nó entre eles. Então agora eu vou puxar bem esse fio amarelo para esconder bem aqui o fio rosa, tá? Vamos fazer aqui mais duas correntes dessa forma. Podemos virar agora o trabalho. Vamos laçar a agulha e começar a trabalhar no segundo ponto pegando apenas a argolinha de trás do nosso ponto de base. E aqui vamos trabalhar meio ponto alto. Laçamos a agulha. No próximo ponto trabalhamos aqui meio ponto alto pegando apenas a argolinha de trás do ponto. dessa forma. Assim nós vamos dando um relevo na nossa peça nessa parte da frente do sapatinho. Dessa forma vamos fazer por toda a linha e eu já volto. Chegando aqui no final vamos fazer da mesma forma duas correntes. nós viramos o trabalho e continuamos trabalhando ponto sobre ponto pegando a parte de trás do ponto de base. Dessa forma. Assim até o final. Ao finalizar a segunda carreira aqui que nós fizemos com esse fio rosa eu vou pegar outra cor de fio. Não precisamos cortar esse fio rosa agora, tá? Então eu vou pegar aqui uma outra cor e vamos fazer exatamente o que nós fizemos com esse fio rosa anteriormente. Então vamos fazer aqui três correntes. A primeira corrente nós vamos puxar aqui o fio rosa e esconder ela, tá? Então ficamos aqui com duas correntes aparentes. Esse fio nós podemos esconder junto aqui com a carreira ou ou então podemos deixar né para finalizar no final da nossa peça. Então eu vou continuar trabalhando dessa forma pegando aqui atrás do ponto aproveitando para esconder esse fio de início da carreira. Então esta carreira vai ser exatamente igual a essas duas que nós fizemos aqui. vamos fazer duas carreiras exatamente como nós fizemos com a cor rosa vamos fazer aqui em cima da mesma forma. Depois de fazer aqui então as duas carreiras com essa cor de fio nosso trabalho está ficando dessa forma e nessa parte do meio nessa segunda parte do nosso trabalho nós vamos intercalar essas duas cores, tá? Então agora nós vamos começar a trabalhar com a cor rosa novamente. novamente. Então fazemos aqui as três correntes. A primeira delas nós puxamos bem aqui para esconder e vamos continuar trabalhando da mesma forma o mesmo ponto sempre pegando aqui na parte de trás. Assim nós vamos fazer até atingirmos aqui 10 centímetros nessa segunda parte do nosso trabalho. Vamos fazer o dobro de carreiras que nós fizemos nessa primeira parte, tá? Então eu vou fazer todas essas carreiras intercalando essas duas cores e já trago para vocês. Fiz aqui então todas as carreiras dessa segunda parte do nosso trabalho ficando dessa forma. Agora eu já cortei essas duas cores. Agora nós vamos pegar essa cor de início aqui do nosso trabalho. e vamos trabalhar da mesma forma fazendo aqui aquelas três correntes. Nós vamos puxar bem esse fio rosa para esconder uma das correntes. Viramos aqui o trabalho, laçamos a agulha e agora nós vamos trabalhar o ponto normal, tá? Vamos fazer aqui meio ponto alto em cima de cada ponto de base pegando as duas cordinhas do ponto, tá? Não somente a de trás. Vamos pegar as duas agora. Exatamente como nós fizemos na primeira parte do nosso sapatinho. Então nessa terceira parte vamos fazer aqui a mesma quantidade de carreiras que fizemos aqui embaixo. Depois de terminar aqui a terceira parte do nosso sapatinho ficou dessa forma. Agora eu cortei esse fio de um tamanho que dê para fazermos a costura. Coloquei essa agulha. Vamos passar aqui por dentro desse último ponto. e agora nós podemos virar a peça de um lado que nós acharmos aqui que seja o lado avesso da peça. Nós vamos começar a costurar passando aqui a agulha para o outro lado. e assim vamos fazendo até chegarmos ali no canto do nosso trabalho. Quando chegarmos aqui nós vamos deixar mais ou menos um centímetro sem trabalhar. Aí eu volto para fazermos juntos essa parte. Chegando aqui nessa parte nós vamos fazer um nó. Nós vamos continuar a costura normal igual nós já estávamos fazendo. Até chegar do outro lado mais ou menos um centímetro também. Agora nós vamos puxar bem esse fio deixando arredondado o canto do nosso sapatinho. Depois podemos fazer aqui um nó. E continuar a costura como nós já estávamos fazendo. fazendo. Vamos costurar até aqui mais ou menos. Vamos deixar uns três centímetros sem trabalhar. Aí eu volto para fazermos juntos essa parte. Chegando aqui nessa parte nós vamos também fazer um nó. E agora nós podemos passar a agulha fazendo um ziguezague aqui entre os pontos pontos dessa forma até o outro lado. Agora nós vamos puxar esse fio deixando arredondado essa parte da frente. Já podemos fazer um nó. Esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Agora eu peguei aqui uma cor rosa de fio. Um pedaço de fio dessa cor que é uma das cores que nós utilizamos para fazer essa parte da frente. e agora nós vamos passar aqui a agulha dessa forma. Fazendo também um ziguezague entre os pontos até chegar na mesma altura. Agora esses dois fios nós vamos puxar bem eles. e aqui podemos amarrar quantas vezes nós acharmos melhor. Agora podemos esconder esses fios aqui entre os pontos e cortá-los. Depois de terminar a costura do nosso trabalho eu virei a peça para o lado direito ficando dessa forma. costurei essas pérolas de enfeite aqui em cima. Mas vocês podem enfeitar da maneira que vocês quiserem. Se vocês desejarem também colocar uma fita aqui entre os pontos ou um cordão. Vocês podem também fazer um laço aqui na frente. E amarrar no pezinho do bebê vai segurar também melhor no pezinho. A sola do nosso sapatinho ficou dessa forma. Se adapta super bem ao pezinho do bebê. Nós podemos fazer também de vários tamanhos e de várias cores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.